E depois a gente vai arrumar, vou passar um escama com o Caio, quer dizer, ele tá sofrido. Bem embaixo. É, você vai pegar bem aqui, você vai sentir bem. Vambora. Marcha. Tô disposto a fazer aquele treinão cabuloso, Carlão. Sem dar. Mano, os dias, ó, eu e o Cris, a gente sempre treina o meu morado, mano. Vem nesses dias aí, porque reta final, mano, você tem que puxar. É, tem que puxar. Não tem como, mano. Porque vai acabando a força, a energia. Não, é aquilo, eu treino bem, mas quando eu tô com alguém, eu gosto que o cara puxa. Sempre. Eu, nas últimas semanas, o Jorlão é fome. É, aí você vai até o limite. Não tem como, né? Sim. Vambora. A gente vai fazer aqui, ó, o down. Só que quando a gente puxar aqui, a gente não vai abrir, vai jogar um pouco o tronco pra frente. Fazer uma leve inclinação. É o quê? Pra gente ter... Então eu quero abrir, você quer. Por quê? Se você deixa semi-inclinado, você vai pegar aqui redondo maior, redondo maior. Se você subir mais, você já pega um pouco mais de baixo no low back. É. Que é o seu ponto. Fechou. O nosso ponto, né? É. Onde a gente apanha dos gringos, não tem como. Não tem como. Vai. 20. Só pra aquecer. Bora. 1. Sentiu aqui? 6. Exatamente aqui. Bora. Aí. 2. Pode dar velocidade. Mais uma, segura, para. 1, 2, 3, 3, 4. Sentiu lá? Muito bom. Muito bom. Porque esse movimento aqui, você vai pegar a grande dorsal. É. Se você fizer aqui, você pega no low back. Eu faço isso. Então, a maioria dos movimentos que você conseguir fazer na puxada, deixando o tronco não tão inclinado. Você consegue puxar mais pra baixo também. Exatamente. Boa. Dicas de Kaique e Jornal Vila. É. Aldeia, neguinho. É isso aí. Boa. O da hora do Carlão é que o Carlão é tipo eu. Mano, ele já deve ter treinado com todo mundo aqui. Os melhores atletas. E a gente vai pegando um pouquinho de conhecimento de cada um. É o que eu sempre falo pra vocês nos vídeos. Eu vou pegando lá o que o Valdemar me ensinou, o que o Horst, o Kaique, o Ramon, o Cris, o Boff, o Renatão. E aí vai. E aí você vai evoluindo. O movimento começa aqui, mas com a inclinação, vem aqui, ó. Demais. Três. Quatro. Isso. Cinco. Se você conseguir ver aqui, mano, ó. Seis. Ativa bem onde tem que ativar, ó. Sete. Tá vendo aqui mexendo, repuxando, ó. Oito. Exatamente aqui, ó. Dez. Você vê que a dorsal dele tá aqui, ó. Onze. O ideal é começar daqui, ó. Doze. Exatamente onde tá mexendo, ó. Treze. E aí, galera da Forfeit Club. Beleza. Começando mais um videozão cabuloso aqui no CT. Hoje, com um parceiro meu das antigas. Vocês já viram aí a evolução, ele competindo, ganhando tudo. Meu irmão, Carlão. Meu parceiro. Que honra. Quanto tempo. Satisfação, firmiza total. Pra quem mais de um ano se passando. Mas aí. Bom, pra quem não sabe, eu já falei isso em um vídeo. Eu, magrinho, pequenininho, entrei na academia uma vez. E quem era o professor lá? Puta, é. Naquela academia da metodista. Na frente da metodista. Vítimas. Você lembra? Ficava até uma da manhã lá. Da Débora. Da Débora. Você é doido, mas o Renan fazia sucesso, que era o único que arrumava jack 3D para hoje. Como se você não for. Aí caladinha nasceu. É. Enfim, hoje vamos fazer um treinão monstro. Então o Carlão que vai puxar, vamos treinar junto. Mas eu vou aos comandos do Carlão, pra gente evoluir com tudo. Bora? Hoje a gente vai mandar dorsal, daquele jeito. Faltam 4 semanas pra competição do Renan. A gente vai ver o físico do Renan, lá no final do vídeo. Eu já vi, né? A gente vê ele aqui todo dia. Já falei pra ele, que é a melhor condição que eu já vi na vida dele. A gente põe um trechinho agora. Isso. Vocês dão uma olhadinha aí. Nunca te vi condicionado assim, mano. Sendo bem sincero, sincero mesmo. É mesmo? Caralho. 4 semanas ainda? Sim. E ainda assim você tá numa condição que estaria faltando duas. Porque aí a última semana seria a desidratação. Olha aqui, ó. Minhas costas, elas vêm por último. Essa é uma coisa aqui. É normal, né? Quer ver? Vira aí. Aqui é a minha dívida. Você só tira na desidratação. Isso aqui é normal. Na parte escapular também. Isso aqui é normal. Expande aí. Vamos ver a expansão, velho. É a expansão que eu queria ver. Estufa o peito. Aí, viu como marca mais? Como? Entendeu? Porque tem muitas pessoas que às vezes na expansão, isso que me falou que foi o Thumbler. Olha como muda. Que ele faz aqui, só que ele não estufa o peito. Quando estufa o peito, aparece mais marcação das costas. Porque a pessoa tende a relaxar lá na frente. É. Bem marcado, sua cintura tá bem amarrada. A dorsal aqui tá saindo bem. A única questão é o quê? Eu queria começar um pouco mais de baixo, que é a famosa parte low back. É, é o que eu te falei ontem. Lembra? Mano, nós precisamos. Mano, eu tô batendo três vezes por semana. Não, é excelente. Você dá ênfase aí na parte. Mas é aquilo, eu até falo pra galera. Não adianta. Ah, tá batendo três vezes e não vem. Mano, é tempo. É tempo, cara. Então não é nessa competição que vai vir. Tudo é estratégico. Nessa vai melhorar. Mas vai vir daqui meses. Competição, competição mesmo de pose é só a primeira, não é? É. Porque antes de fazer aquelas competições fitness. Não, então. É outra pegada. É totalmente diferente. É outra pegada. Aqui onde demora mais, eu tô bem soltinho aqui. É outra pegada. Aqui você só vai atirar no time de semana. Eu tô com a perninha, né? Perna, você sempre teve perna boa. Tá bem cortada. Tá bem seca. Ó. Eu vou ser sincero. Eu vou ser sincero porque, mano, não se conhece há anos. Desde quando você entrou, eu penso assim, né? Você sempre teve uma... Não gosto da palavra cobrança porque você sempre foi o precursor da questão de mostrar o fisiculturismo através do seu canal que você foi que começou junto com o seu lá. E toda vez que você ia naquele concurso fitness, a gente comentava aqui, pô, você tá indo pra um negócio que a gente não entende o que é o que é o que é. É. Porque a gente mesmo entendia. E, cara, sinceramente, não era pra você, velho. Porque você sempre teve uma boa condição. Cara, você sempre teve com os melhores. Entendeu? Você sempre teve, assim, um carinho, um apreço das pessoas muito grande. Sim. E a gente sempre pedia, mano, vai competir, vai competir, vai competir. Particularmente, eu te conheço desde 2008. Estou falando de 13 anos. É. É a melhor condição sua de físico que eu já vi. Ainda faltando 4 semanas. É, então. E alguns pontos que a gente vai bater no físico do Renan. É. O físico dele tá muito bom. Mas 4 semanas dá pra mudar muita coisa ainda. O físico dá pra mudar bastante. Sempre dá pra melhorar, né? Com certeza. Coisa assim de... E se a gente quer ser campeão, tem que estar no extremo. Exatamente. E é o que a gente sempre fala que nas 4 semanas finais, 3, 2, a gente vai cair um pouco o gás. Então, quando a gente tem alguém pra puxar o treino, é melhor. Então, o Renan é um cara que é amado por todos. Então, ele sempre tá aqui com a gente treinando. E hoje eu tenho essa missão aí de bater no nosso gostado. Let's go. Como diria o Timbs. Vamos. O carbo tá muito baixo, faz bastante tempo. O Renan agora viu o shape, elogiou muito. A gente fala, ó, todo treino agora de dorsal e de perna, você vai fazer um carbo alto. Mas, mesmo ainda não entrando esse carbo alto, forte, eu tô me sentindo muito bem pra treinar. Pô, pra caralho. Então é aquilo, eu me adaptei ao carbo baixo. É, você cria um gostoso. Isso é muito legal, né? Porque, assim, o corpo meio que fala assim, vai ser isso aqui sempre. Isso. Então, vamos. É o que tem pra hoje. É moda. Então, você acostumar e adaptar é difícil. Mas, quando você faz, ele é trabalho. Mente de campeão. Ah, isso. Não importa. 4 semanas pra você dar o seu melhor. Isso aí. E o resto é resto. Interessante aqui, o que o Renan falou, que ele tá de carbo baixo, tendência a piorar nas últimas semanas. Mas, o que não pode cair nele é o nível de treino. Ah. Então, assim, semana 4, semana 3, semana 2, o Renan tem que tá treinando pesado. O Renan tem que tá batendo forte. Então, essa é a importância de você ter um parceiro de treino que vai te puxar. Total. Entendeu? Vai fazer a diferença. Pra que, quando o carbo não fizer a força, o parceiro vai se motivando. Pra que ele consiga ter intensidade. Tipo o menininho ali. Não sei se vai 12, mas vou buscar 12. Bom, te ajuda aqui. Na última aqui, normalmente, o caio que sempre fala, né, 3, você faz controlado, e a última você faz feia. É, eu tenho essa mentalidade. Por que que a gente cita, cara? Que aqui é o interno aprendizado. Foi o que ele falou. A gente treina aqui com os melhores, com os maiores, em outros lugares também tem atletas Renan Max. Então, aqui a gente aprende um pouquinho de cada um. Então, nessa última aqui, o que que eu vou fazer com o Renan? Eu coloquei uma sobrecarga, depois ele vai dar um look aqui, e ele vai tentar chegar em 12. É isso. Entendeu? Não vai roubar o extremo, que eu vou dar uma ajuda, mas vou tentar puxar o máximo dele aí. Eu falo muito pra galera. Eu falo, meu, as primeiras três você tem que fazer com excelência. Sim. E a última também, só que você vai aumentar a carga, vamos tentar progredir sempre na última. Sim, é a ideia. E quer dizer que as últimas vão sair perfeito? Não, mas você vai fazer. Sim. Então vamos. Com uma carga que você supostamente nunca pegaria com essa condição que você está. 5, 2, 1, 1, é só fé, 2, é só fé, 3, só 4, 4, só 5, 5, 1, 6, só 5, vamos, 7, boa, 8, 8, 9, começou agora, vamos, 10, mais 10, 11, . Boa Renan, descansa aí, bebe uma água lá, sua água está controlada um dia? Na verdade a gente está com 6 litros por dia, 6 litros por dia? Então estamos com 2 litros só no treino, eu me hidrato muito durante o treino Mais importante, põe muito EAA, muito aminoácido O EAA, para quem não sabe, é um aminoácido que ajuda a manter a pegada durante o treino Normalmente toma isso, 2 litros, porque eu consigo matar esses 2 litros fácil Sempre importante hidratar durante o treino, tem gente que não bebe água durante o treino Tá maluco Tem gente que vê isso e fala, nossa, mas você não fica cheio? Não, eu treino de verdade, puxa a água A intensidade faz a diferença Morra Let's go Mais um aqui embaixo, vem Vamos Um Isso aí Só que vocês entenderam, estou em off Estou comendo, estou comendo bem E o Renan está vindo nas mesmas cargas Não, Carlão, é forte pra caralho Não, mas você está com o carbo praticamente zero, puxando nas mesmas cargas Sim, sim É bom Olha o que nós vamos fazer Carga sempre crescente Pra gente ir Olha como vai dançar aqui Nossa, está duro Entendeu? Para a gente Vamos Está cheio de sangue já Eu vou tirar, depois vai ficar de ser de regata O vídeozinho que você colocou no começo Já mudou Vocês vão ver o vídeo no começo O Renato está acostumado Está tendo uma live lá em cima do Renato O Renato fica puto E o Renato está gravando aqui E o Rocha está ali Não, mas o Renato já sabe que ele vai gritar, velho Mano, olha o tamanho da dorsal de espessura, velho Mas esse bicho é gigante, você é maluco ainda Caralho, velho Esse cara é só na bala, é muito bizarro Vocês vão ver o vídeozinho no começo do vídeo do Renato E aqui é o segundo exercício Vocês vão ver como já encheu aqui bastante e como mudou a dorsal Boa Quatro de oito aqui Vamos lá, puxando o que? Assim bem reto Cotovelo para baixo Jogando o cotovelo e inclinando É Pra gente pegar aqui Isso Tá vendo? Mudando maior e melhor Beleza Agora vamos aumentar a carga É o que eu falo A ideia é o quê? Trazer um treino consciente Para o Renato Para ele não se machucar e não se lesionar Mas mantendo a intensidade dele Aqui quem tem? E ele Do lado do Marques Aqui é o quê, Guilherme? Que é CT Que é CT, tio Que é CT Que é CT Que é CT Que é CT, tio Que é 0,13? 0,13 Menino de ouro esse aqui, hein Charlie Brown Minha zica Vamos ver pra ele estar baixado, rapaz O rendimento Tá indo bem Tá de boa Tá tranquilo Tá, você vai me pontuando Sim Tem que estar caindo É interessante para a nossa Tec Exatamente Não, mas vamos embora Por isso que agora no começo Me derramar o corpo Que você está com a energia Glicogênio alto Isso aí Dois Vamo Três Ótimo Quatro Metade foi Vamo Cinco Só você Seis Só você Sete Aquela boa Vamo Boa Vai dar um grau Vai dar um grau lá na carne Tá quase zero Nossa Você é louco Hoje Quarenta gramas de aveia Pré treino? Não Primeira refeição Mas de pré O que você está usando? Aí você vai rir O que? Cinquenta gramas de arroz Cinquenta? Cinquenta? Cinquenta é o que? É tipo o cara lá do... De salzinho? Não, é ridículo Cinquenta de arroz? Cinquenta de arroz Cinquenta de arroz Cinquenta de arroz Cinquenta de arroz Não é nada, gente E duzentos de carne moída Patinho Caralho, cinquenta de arroz Só isso Isso é louco, mano Bizarro, né? Pô, eu comi bolo pra treinar com você Nossa A pé Sem dó Ó quem está aí É Um lado Muito mais Nice Vamos? Boa Leve Mais baixo, vamos Cinco Vamos ao bolo, vai Três Duas Vem na fatia do bolo Vem O cara só pegou no bolo Pra fazer um risco de ele comer no bolo Fazer assim Boa Vamos aumentar Vambora Ó quem está aí O cavalinho Eu vi Eu vi Você viu? Fala, velho Que satisfação Tudo bem, mano? Cada vez mais alto Mais forte Não, velho É quadrado Ele cresce de altura também Quadrado É o bolo É o bolo Ó Puta que um pariu Caralho, velho Cê é louco Você diz que tem sombra aqui, né? Não, olha isso aqui Estufa o peito Aí Guarda De novo Estufa Isso Fica Aí Puta que pariu, mano Como encheu Boa Excelente Deu um grau na última Mesmo em cima As três você fez muito bem controlada Agora É Pau na máquina Isso é louco Vambora Vem Ó Já tem umas veias aqui, hein, Cardão Faz assim Aqui Segura aqui Aí, ó Ó Ó Ó De novo Ó É isso Caralho Caralho Vai chegar bem, velho Vai Chegar bem Vambora Chegar, chegar Vamo Um Só oito Excelente, mano Excelente Excelente Respira Ó Você poderia zerar a máquina com ele? Poderia Só que a gente tá aumentando sempre de dois em dois Então Por mais que o Renan esteja com força E treinando a intensidade Não é interessante dar uma sobrecarga Que possa causar uma lesão pra ele É isso Mas, meu Pra quem tá com cinquenta gramas de arroz, velho Olha o peso dele Porra, velho Inconformado Não, é bizarro O Renan tá passando dieta? Tá louco Renatão e as suas mágicas Caramba, mano Não Dá cinquenta gramas de arroz Não Não tem como É bizarro O que eu vou querer de você nessa aqui, ó Quando você puxar Dá uma jogada pro lado Pega lá na minha low back Lá embaixo Um pouco mais Aí Ó Sim Entendeu? É porque vem mais Exatamente Então você poderia fazer esse movimento aqui Não Sem rotação? Poderia Mas como a gente quer Criar Um aspecto Aqui De a dorsal saindo lá de baixo Então pegou Vem Rotaciona Acompanha não só com o tronco Mais com o rosto Tá? Pra ficar um movimento mais Lateralizado Uniforme Pei Doze Boa Dez a doze Tá É o exercício fazer com que as costas marquem aqui, ó Aí Bora Vamos Puxa Aí Dois Vamos Três Isso, rotação Quatro Cinco Seis Aí, gente Ó É isso Sete Tá sentindo aqui? Ótimo Oito Dá essa cotovelada mais forte Dez É isso aí Onze Trocou Excelente Onze Deu Boa Excelente Quando você rotacionar Dá a cotovelada mais forte Porque ela vai aumentar a amplitude Pra esmagar mais aqui Isso Você jogou a cotovelada, ó? Dá um tatoazinho Como se fosse tatoazinho Sim Boa Ainda tem mais dez gramas de carbo pra queimar Cinquenta? Pô Durou os primeiros que cinco É dez A cada exercício Acho que essa máquina dá pra nascerar Dá Dá Vamos lá Pensamento campeão Vamos Boa Boa, Renan Nove Posso ver? Dez Mais duas Onze Vamos Boa, Renan Ah Uh Posso As 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 K As Campinas Aguarda Chegar chegando Chegar daquele jeito aqui a gente conseguiu fazer as três com muita excelência uma condução de exercício boa só que assim nós estamos no terceiro exercício aí agora a gente vai para as remadas né aqui é um tipo de remada sim começa a remar então já vou dar uma sobrecarga no renan aqui sim porque esse movimento que tá fazendo tá bem controlado então eu sinto que eu consigo colocar uma máquina zerada para ele então vamos zerar essa máquina aqui só que vamos cair para 10 repetição tá tá bom para não puxar muito e vamos aí todo mundo na torcida pelo renan ele merece quatro semanas em bora puxa pensando nas quatro semanas que faltam vamos traz o troféu para você o bicho tem garra em o bicho tem que ver que eu tava roxo é o bicho tem que ver que eu tava roxo é Mas é, isso aqui é ventosas que estão passando, ó, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Mas da hora ele trocando os efeitos da câmera. E ele mexendo aí. Vou trocar vendo no vídeo. Caralho. Pior que foi, troquei umas quatro vezes aqui. Tomado articulado, pegada neutra, em pé. Já vamos subir aqui, ó, travar bem o corpo. Pega na ponta, nós vamos atingir onde nós precisamos. Então, ó, tronco totalmente reto. Entendeu? É isso. Fechou. 10x10. Caralho, ó, pegada bem superior. Abaixa um pouquinho mais a mão. Aqui? É, quando soltou. Tá. Travar bem o peito, puxa. Olha como eu tô. Não é muita série. Não é muito pesado. Mas a minha consciência de trazer ali, de todos, é o que eu mais tô... Você tá batendo aonde você quer. Consciência, consciência. Exatamente. Mano. Se for ver, Carlinhos, é engraçado, né? Pelo a gente ser alto, a gente precisa basicamente das mesmas trampas. Ah, é uma mesma. Aqui, aqui, essa saída de baixo, pra gente é muito difícil, velho. Porque, assim, a gente fala que pra acima de 1,80 é um prédio de dois andares. Porque a nossa alavanca é muito maior do que alguém que tem uma estatura mediana, de 1,75 pra baixo. Até a consciência tem que ser muito maior, senão você ativa muitas coisas. Exatamente. Por quê? Porque o nosso recrutamento é diferente do que o das pessoas convencionais, digamos assim. Vamos dizer num movimento de supino. O cara que é menor, ele tem ativação de peito melhor. A nossa, pro ombro, pro tríceps, é tão fácil, porque é muito grande. Exatamente. Mas aí você tem consciência pra saber usar a escápula, o rotador, não usar o ombro, o estufar peito, ativar o externo, um monte de coisa. Aí vai. Então, eu falo pra todas as pessoas, principalmente, óbvio, que aqui hoje que a gente tá fazendo com o Renan, alguns pontos são diferentes. Que a gente colocou carga pra manter a intensidade. Mas sempre prioriza a técnica, sempre prioriza o movimento, qualidade de execução do movimento. Sim, mas até com carga hoje a gente tá fazendo corretamente. Eu digo que às vezes, você fala, você tá ligado, a gente já rodou várias academias, a gente vê algumas coisas que, putz, não faz sentido. Não faz, não condiz. Só taca peso na diâtera. Entendeu mais? Paciência, a gente tentou tirar da melhor forma. Bora. Vamos aqui? Vamos. Marcha. Marcha. Aqui nós vamos fazer 4 de 8. Tá. Que é o mesmo conceito da puxada ali. Tá? Então vamos começar com 40, que é leve aqui. Tá. Você vai ativar mais aqui na puxada. Vamos lá? Ó, é isso. Bora. 8, hein? Peso, suado. Leve. Dá pra dobrar isso aí. Mas vamos... É isso. Não, mas a galera, vamos começar com isso. É isso que a galera não entende. Aí eu vou falando, nossa, o Carlinho tá pondo pouco peso. Lógico que não. Pelo contrário. O treinador, o parceiro de treino, ele tem que dosar pra entender também. E se ele põe uma carga que já não é suficiente? Entende? A gente tem que entender o quê? Que hoje a prioridade é o Renan. E principalmente entender como que o Renan tá. É isso. 50 gramas de arroz pré-treino, fora que o caibo no dia deve ter sido baixo pra caramba. Não, eu só fiz duas refeições. Duas? A primeira com aveia. Tá louco. E a segunda com... Uma coisa que é importante também, né? Porque as pessoas acham que é pra priorizar só a refeição pré-treino. Não. Você come o dia inteiro. Praticamente, na verdade, os alimentos que eu consumi ontem à noite que são os que eu tô consumindo hoje no treino. Exatamente. Então a galera, eu falei isso outro dia pra galera. O seu alimento pré-treino não é sua fonte de energia. De longe não é. Não. Ela está fazendo parte da sua caloria diária. Exatamente. Mas realmente, pro seu corpo trabalhar, basicamente é a última refeição. Dependendo do horário, a primeira. A primeira. Exatamente. O importante também, pessoal, se o teu parceiro está em preparação e você não, põe uns pesos pra ele, cara, que é uma energia menos que o cara gasta. Às vezes eu vi uns caras aqui morrendo. Vamos dar uma ajuda, né? Isso vai. Quanto menos energia ele gastar fora do treino, melhor. Então, porque ele guarda e prioriza aqui. O importante, guarda os pesos depois, viu? Ah, não. Você bate. Ajuda a nós aí. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o Renan? Sempre lembrando, pessoal, a nossa ideia aqui não é dar um sobrepeso para o Renan, para ele catar peso, é levar ele ao máximo, sabendo que o carbo dele está baixo, mas que a gente pode arrancar, porque assim, o Renan treina com a gente todo dia aqui, mesmo antes da preparação, a gente sabe do potencial de treino dele. A ideia é manter essa excelência de treino, até na última semana possivelmente você vai, o campeonato aqui é sábado ou domingo? Normalmente é sábado, ainda nem vi. É, depende, se for dois dias tem que ver porque... Eu acho que não, porque o Master é domingo. Ah, então é sábado. Deve ser sábado. Então você vai pesar sexta, possivelmente você vai treinar até quarta. Então até quarta-feira da última semana, o Renan. Na pegada. A gente está aqui para fazer isso por hoje. 1, 2, 3, desce. Bora esmagar. 1, 2, 3, 11, apelo título. Vamos. 1, 2, 3, boa. Hum! Xuxi! Vissante. Missante! Você está sujado! Segura! Lá atrás, lá atrás, lá atrás. Boa. Pessoal, o treino já tinha finalizado, mas como eu disse, ênfase na preparação do Renan e o Balestrinho pediu para que ele sempre finalize com meio terra. Na verdade, como são três treinos, o primeiro eu faço terra, depois eu faço a maquininha para a parte baixa de lombar, no segundo treino é o meio terra, progressão, e no último treino só a hiperextensão, ajalombar, ajalombar, não, as primeiras semanas eu não consegui andar direito. Trava. Trava. O Carlão é tão alto que ficou um pouquinho mais de meio terra. né? Não é? É uma camisade, né? É uma camisade, né? E a mãozinha fica como? Fica como? Nossa, Carlão. É. Caralho, tio. A do Carlão é pior, velho. Eu fui pedreiro, né? Mano. Caralho. Foi foda. Sempre foi assim. Mas joguei basquete também, né? Olha, destruído. Joguei 15 anos, 14 anos o basquete. Tem que ter o grip. É. Mas é verdade. Mas é verdade. Perfeito. A gente faz esquema pra calejar a mão pra segurar. Pra pegar. Pesado. Pesado. E sem strap. Tudo. Ó. A mão. Bem na mão aqui. Tudo. Acho que vou pegar o strap. Eu não vou progredir porque é por segurança. Não é necessidade. É uma coisa muito boa. É aquilo. Eu consigo fazer com oitente. Tranquilo. Sim. Só que é o último do último do último. Meu estoque de glicogênio já tá muito baixo. Você mandou em todos. Você mandou em todos. Você mandou bem. Você fez as repetições que a gente propôs. Dois. Uhum. E o melhor. Você manteve o nível da intensidade. É. Isso é importante. O certo é o quê? Cair. Mas não. Mas mano. É isso. A galera de casa tá acostumada. Mano. É bizarro. Eu não sei o que eu tenho no treino. Não. Isso é bom. É. Não. Então. É muito bom. Eu agradeço muito essa minha condição de treino. Porque que nem você falou. Outros treinadores. Outros parceiros falam. Renan vai me falando. E mano. Não. Eu quero mais. Tá ligado. Se você falar vamos mais. Eu vou mais. Porque eu não sei o que me dá no treino que eu consigo. Isso é bom. Mas ao mesmo tempo tem que ter cautela. É perigoso. Porque você tá na emoção na adrenalina. Você vai que vai. Mas que nem Carlão. Eu poderia aumentar aqui. Sim. Mas eu tenho consciência de que não há necessidade. Perfeito. Então eu também tenho essa consciência hoje. Até porque você sabe. Que conforme vai passando os tempos. O tempo chegando mais perto da preparação. As articulações vão ficando mais sensíveis. Sim. Por isso que eu tô usando. Exatamente. Proteção. Eu falei isso pra galera. A galera falou. Você tá com o delete? Eu falei não. Não gente. Mas pra evitar ela. Sim. Como eu sei que é muita porrada. Três vezes por semana dorsal. É muita porrada. Não. 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 Mas aí os pontos principais. Sim. São as articulações do cotovelo. É. Articulação e tensão. Três. Três treinos por semana de costas. É. Haja cara. Cê é louco. Então por isso que eu uso. Tem que saber dosar né. Tem que saber dosar como. Bora. Agradeceu o gão aí né. É. Melhor cotoveleiro aí pessoal. Horse power. Desparado. Cê é louco. Mais um dia de trabalho. Vou morder em velhos. Bora carlão. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Demos demais velho. E desde o começo que eu venho aqui com tio zão. E assim. Só vêm evoluindo. As pessoas que vão vindo mais. O período que o Kaique passou. Porra. Tipo. É um ponto de aprendizado pra gente. A gente que tá aqui sempre sabe. É muito rotativo. É. Roda muitas pessoas é verdade. E ao mesmo tempo a gente está aqui e consegue conviver, não é legal? E é uma coisa que o Renato, que o Beto sempre deixa clara aqui. Todo mundo é igual a todo mundo, humilhado sempre. E a energia que nós temos aqui é única. Por isso que eu entendo que muitas pessoas querem vir aqui e tal, porque essa energia é diferenciada e é aquilo, né? Renan, milho e ano aí nessa questão de YouTube, entre outras coisas, mas sempre está aqui humildemente ajudando as pessoas. Meus alunos vêm aqui, é fã, quer tirar foto, não, vamos tirar, não sei o que e tal. Os alunos do Carlão viram amigo, não. É, e todo mundo vira parceiro, cara. Então para nós aqui é o que ele falou, é aprendizado, todas as pessoas que vêm aqui a gente tira um pouquinho e a gente consegue colocar em prática, principalmente para a gente se ajudar. Com certeza. E a bola da vez agora é o Renan, cara. Com certeza você vai muito bem, mano. Irmão, obrigado pela sua energia aí, pela atenção e aquilo. Progressão, um ajudando o outro e vamos que vamos. Sim, quatro semanas e com certeza você vai colocar o melhor shape da vida. A gente vai estar lá na torcida. Todo mundo ali, ó, mensagem, energia positiva, tá? Até quem não gosta, pelo menos respeita, porque o cara aqui é o precursor do bagulho. Se hoje o fisiculturismo está onde está, temos Renato Cariani, temos as marcas. Mas o cara que começou foi esse cara aqui. Ah, sim. Com certeza a gente tem que respeitar aí. Tem muita história aí. Tem caminhada. Sigam lá o Carlão no Instagram, oficial. Underline Carlão Personal. Nem que seja por dó, gente. Sei lá, sei lá. Tamo junto demais e até a próxima. E aí? Curtiu? Tamo junto. Até nós. Boa, mano. E aí? Obrigado.